A CIDADE NO BRASIL Para que nós possamos dar uma manutenção na natureza Que não pode ser adafadado Então aí a gente veio aqui fazer uma filmagem Para que a gente vá mostrar isso aqui para as empresas Que venham tomar assim as devidas É Eles vão ter que vir e tomar Uma devida, providência Como pode ser dentro da lei cabível O que caber aqui dentro Entre empresa e prefeitura Aí nós estamos aqui para fazer isso Então de já a gente veio fazer aqui uma pequena filmagem Para mostrar que nós não podemos Anafragar a natureza E também não pode ficar do jeito que está Por aí nós vamos começar Fazer aqui uma pequena filmagem Para mostrar para a empresa Para que amanhã possa ser regularizado esse trabalho Pode sentar na cadeira Nesse casalzinho de velho aqui 90 Aí como eu moro aqui Como o senhor está vendo Nesse perigo de vida O dia que chove O pessoal vê a faísca de fogo voando Eu trouxe isso daqui de Minas Minas Gerais Minas Gerais Riacho Machado Eu trouxe essa planta de lá Em 61 Prantei aqui A comunidade é dona dessa região toda aqui Essa planta aí Está com 62 anos, né? 62 anos Então nós vamos E a cidadezinha também quer que cobre Tá bom, nós vamos cuidar das plantas Se Deus te dar muita saúde Para tratar, fazer essa providência Porque eu soube de 90 anos Tá bom Nós vamos providenciar Fazer aquilo que for possível Entre empresa e prefeitura Se Deus quiser Nós vamos medir aqui Só para nós mostrar um dinâmico De que grossura que está o arvoredo Para que ele não pode se arnaflagrado Que nós temos que dar assistência No processo ambiental Que nós hoje estamos mais Procurando Segurar a natureza, né? Porque aqui a gente tem que falar Na Em primeiro lugar Nas coisas ambientais É porque essas duas plantas É mineira elas duas Eu sei Elas tem dono desse mundo aí Não sabe? Viu? Então nós vamos medir aqui Só para me mostrar Que grossura tem o dinâmico Dessa planta Roda lá, Felipe Pode ir rodando Vem aqui Pode ir rodando Pode notar, certo? É, 62 anos Que idade E o proprietário Luiz Castro De Minas Para botar aqui o cara aí Tá bom Baixa aqui no pé No pé No pé embaixo Oh 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 Tá filmando aí Tá filmando aí né Tiago Deixa eu ver aqui Deixa eu mostrar aqui Que tá Para pegar a metragem Viu Tiago Aí tá dando aqui Ela tá dando 4 metros e meio 4 metros e meio De diâmetro Ó 4 metros e 50 centímetros De diâmetro Ó A grossura dela Com 62 anos De idade É Então Então É provável Que ela tem que ser Ela tem que ser Dada manutenção Pela natureza Não pode derrubar O que nós temos que fazer Agora nós vamos fazer Nós vamos fazer uma pequena filmagem aqui Para que a gente Mostrar para eles O que é que nós possa A mesma coisa Dessa aqui Dessa outra Nós vamos lá na outra Nós vamos na outra Foi tudo de uma data só Jóia Tiago Vai para lá assim Agora nós vamos fazer aqui Uma filmação Vamos pegar aqui É Não Mas não precisa O senhor Luiz já falou tudo É Pega ali assim Pega os fios aí Ó Todos os fios Tá vendo lá Dá alta tensão Aqui nós estamos falando Na rede alta Que a secundária aqui A prefeitura pode dar manutenção Mas a rede alta aí tem que ser O pessoal da linha verde Da linha viva Que possa vir Fazer um Uma segurança Isso aqui Então vamos para cá Vamos caminhando aqui Tiago Filmando devagarzinho aí Para ver o que está acontecendo Com ela Você pega de cima e baixo Vai pegando a planta toda Viu Veja lá Nós estamos debaixo dessas árvores Perigosa Devagarzinho Não Você tem que pegar lá O ar Você pega lá Onde é que está dando O problema Que já caiu aqui Já cortou Já deu problema Várias vezes Já cortou esse fio E agora tem que tomar As devidas providências Essa planta aqui Ela atinge mais de 15 metros de altura Não tem mais condições Tem que ser Ela tem que ser educada Ela não pode ser cortada Ela tem que ser educada Tem que cortar Um lado dela aqui Tirar Para que dá manutenção Que evite o acidente Como já tem acontecido Né Senta aqui assim Na sombra Que você vê Pega ela aqui assim Aí Toda essa altura Os fios Aqueles fios para lá Bora para cá Bora pegando Você pega os troncos também Vai abaixando E pega os troncos dela Vamos medir a outra aqui Menino Vem cá Faz favor filho Medir o diálogo para a outra Do nome Dio Pode ficar lá sim Que você vai Dio 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 Para a gente fazer aqui Para levar Algum metade das duas Porque elas são tudo Uma idade só Essas duas plantas Essa daqui Está mais grossa Essa daqui Só faltou 30 centímetros Para 5 Para 4 Não A de lá foi mais grossa A de lá foi 4 e 50 né A daqui está dando Daqui está dando 4 e 30 4 metros e 30 Centímetros Está vendo aí 4 metros e 30 centímetros De diâmetro Está pegando Eu quero que você pegue O fio Mas é devagar Não faz coisa ligeira Está dando para pegar Para não entrar O sol dentro Veja aqui Vamos pegar Vem aqui Vem aqui Vem aqui Aqui Para pegar o fio Que está sobterrado Lá dentro Da coelha da planta Da rede alta Você está me entendendo Que chama alta tensão Da rede alta tensão Que aqui embaixo É secundário Aqui embaixo A prefeitura Pode tomar conta Mas em cima Aí que chama Que é responsável Aí é a linha viva Para que eles venham Providenciar Cortar isso aí Que não tem E agora Como é que vai dona? Bora para cá Vamos embora No outro Aí você vai mostrando Aqui que está Interditado Vai pegando Aqui assim É mais a alta tensão Você está te vendo? Bora para cá É porque a gente tem Isso aqui a gente tem que Mostrar para a coelha O que está acontecendo Aqui Ainda bem que você Aí vai escutar Isso aqui já aconteceu Vários acidentes E a planta Hoje nós temos que dar Mais do que continuidade No meio ambiente Uma planta dessa Vale mais até Do que Caraíba Nós temos que manter Então Eu já me di ali A planta deu Quatro metros e meio De diâmetro Como você deve falar De uma planta dessa? Não Nós temos que educar ela Entre a prefeitura A empresa Coelho Tem que educar Cortar Fazer e acontecer Mas essa planta aqui É coisa histórica É histórica Então O senhor Luiz está ali Com 90 anos Dizem o exemplo dele Porque ele trouxe Falou de uma cidade de Minas Machado Não sei que O que foi plantado Vai lá de Brumada Eles pedem Uma justificativa O que é justificativa? É você mostrar Que o sil Vem daqui Tiago Que o sil Está ali interditado Dentro da planta Olha lá O da rede alta Está ali E isso é um perigo Que já tem dado Vários acidentes Mas só que tem que educar Entre prefeitura E empresa A parte que for da empresa A empresa tem que fazer A parte vai ali Cortada ali Que já foi quebrada A parte que é da empresa A empresa A parte que é da prefeitura Que aí embaixo A prefeitura tem que dar Manutenção Na podação Mas só que não pode Anaflagar A natureza Porque as plantas Tem que ficar Porque nós temos aqui Uma praça bem arbonizada Graças a Deus Que nem toda cidade Filma pra lá Sim Tiago As plantas todas Só quem pode mostrar Que nós temos Uma praça Muito importante Né E que a gente tem Que dar segurança Nisso aí Vamos me guiar daqui Talvez Para a gente ver As três históricas Eu creio 4 metros 3 metros e meio A outra deu 4 metros e meio A outra deu 4,30 Vamos ver Eu quero que você pegue os fios Dentro da rede Aí Pega aquelas outras Vem pra casa Agora vira Vem pra casa Lá é cabo Lá é cabo Lá é cabo Lá não precisa ser Lá não precisa ser Executado Pega essas plantas Aí é muito bonito Você já pegou Essas plantas Que eu quero uma vez Já Vamos me guiar a outra daqui Para nós ver a estrutura Aqui é da mesma prática Pra tirar lá Pro baixo Pra ter pro baixo Aí Daqui já deu A quarta planta Três metros De diâmetro Três metros Pode deixar aqui A fulmana aí Três metros De diâmetro A quarta planta Nós temos que Que a gente tem Que dá Manutenção Na natureza A respeito De 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 como A gente pode ser Um dos melhores Defensor Da nossa natureza Só o homem Ele distrai E faz a natureza E aí O que é que nós estamos fazendo Nós estamos distraindo A natureza Nós estamos criando A natureza Se a gente querer criar A natureza A gente cria Com a dessa aqui Nós estamos criando A natureza Se nós cortar aqui Nós estamos distraindo A natureza Nem só nessa parte Nós estamos distraindo Aí na parte Que nós estamos Vendo aí Desmontando as serras As jazidas As areias Pode virar Me pra cá As areias Todas as jazidas Das naturezas Estão sendo anafagadas E isso não pode ficar mais Da maneira Que os antigos Viam fazendo Acabar com a natureza Coisas que não podem acontecer Parabéns A natureza A natureza É ae A natureza